Bom dia! Vamos para mais um pãozinho? Então vem comigo! Para esse pão eu vou precisar de quatro ovos. Eu vou dar uma batidinha nele aqui. 50 ml de azeite. Eu vou colocar os ingredientes e vou dando uma batidinha, tá bom? 50 ml de azeite. Você pode usar outro óleo, óleo de coco, óleo de soja, de girassol, o que você tiver em casa, tá bom? Então, pronto. Agora vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Caixinha de 200 gramas. Eu acho que o creme de leite é gramas, não é, Arthur? Eu acho que é também. Tá? Porque agora não há dúvida. É, mas nós vamos verificar, né? É uma caixinha, né? É uma caixinha. Vamos dar uma batidinha também. Todos os ingredientes que eu vou colocar aqui, eu vou dar uma batidinha. Agora eu tenho 100 gramas de queijo parmesão. E olha que esse pão fica delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse gostinho de parmesão no pão fica... Olha. Olha o cheiro que subiu. Sente o cheiro. Nossa, faz toda a diferença. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, só que agora temos que tomar cuidado com o sal. É o próximo ingrediente que nós vamos usar aqui na nossa receitinha. Colocamos aqui 100 gramas de queijo. Então, vou colocar aqui uma pitadinha de sal. No final, eu vou ver se vai precisar de mais sal. Mas eu acredito que não. Nunca é bom, né? Uma receita que você faz e fica muito salgada. Sempre vão dar aquela ponderada. É. Pode até faltar sal, mas sobrar não pode. Eu acho que o sal tem que ser no ponto. Porque a comida sem sal, ela fica sem sabor. E com sal demais também... Não dá nem pra comer. Então, tem que ser no ponto, né, gente? Agora, eu tô usando aqui polvilho doce. Vou colocar o primeiro copo. Nós vamos usar três copos. A medida desse copo é de 200 ml, tá? Misturei tudo. Mas antes de colocar o fermento, eu quero pedir a vocês uma coisa. Pra não esquecer do like e compartilhar bastante essa receita. Eu tenho certeza que vocês têm alguém que gosta desse tipo de receitinhas. Né? Esse pão, ele é maravilhoso. E eles vão gostar, tá? Seus amigos vão amar. E olha só, adquiri o meu fuê. Não só um, né? Eu comprei alguns. Porque o preço estava excelente. Graças a Deus, eu adquiri um fuê novo. Eu não aguentava mais aquele garfo. É, Arthur tem gastura, né? Então, a fuêzinho novo. Vamos colocar o fermento agora pra terminar o nosso pão. Ela mede uma colher de sopa. E a colher de sopa é cheia. Que eu vou colocar aqui, tá? E em uma forma untada e enfarinhada, nós vamos colocar a nossa massa. Forno já está aquecido a 180 graus. Esse pãozinho vai levar mais ou menos de 35 a 40 minutos. No final, eu falo pra vocês o tempo que ficou. E também vou deixar o tamanho da forma, tá? Tem muitas pessoas me pedindo isso. Olha como que ficou lindo o nosso pão, gente. É muito cheiroso. Vou te contar, hein? É muito cheiroso, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele está quente ainda. Ui, está bem quentinho. Ó, mas é fácil de desenformar. Olha que bonito. Olha a maciez desse pão. Deixa eu cortar logo a segunda fatia. Deixar vocês curiosos. Olha, gente. Mas ele está muito cheiroso. Cheiroso demais. O queijo, né? Olha esse pão, gente, por dentro. E olha, olha isso. Olha a maciez. Hum, que cheiro, gente. A vontade de tomar café aqui triplicou. Lindo demais, né? Vou dar uma partida aqui pra vocês. Olha só. Vamos degustar agora. Gente, que delícia. Hum, delicioso. E vale a pena fazer, viu? Hum. Se eu disser pra vocês que eu mordi a língua, eu estou aqui, hum, hum, mas com vontade de falar assim, ai, minha língua. Sabe quando você morde o lado? Hum, hum. Foi tanta vontade pra morder o pão aí, ó. Hum, hum. Delicioso. Com cafezinho com leite. Eu prefiro cafezinho com leite. E vocês? Gostam do puro? Ou com leite pra tomar com esse pãozinho assim? Hum, muito bom. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.